Primeiro round Boa Tranquilo Henrique Tranquilo Se ele correr E o tipo Administra, cara Eu sou com isso Eu sou com o chute Que nem foi pra ti E tipo E tipo Arrraba o chute E tipo Tranquilo Bota a mão Boa Boa Liga-se sempre E vai direto Isso aí Boa Tá bom Isso aí Pode se pintar se tu quiser Trava em paz Boa 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 Continua assim, esse round está ótimo Isso A mão usada é quando ele vem com a mão chute na perna Quando ele vem com a mão chute na perna Isso, está faltando só o tipo Assim, assim, fica assim Fica assim Um pouco mais só do que o primeiro Um pouco mais só do que o primeiro Pode ir, pode ir Se ele está esperando, é tu Boa, boa Boa, boa 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 Esse aqui, não precisa esperar, não olha pra mim, cara. Não precisa ver. Isso, isso. Um, dois, pra pachuta. Um, dois, pra pachuta e Riquimã. Não vai pra pachuta. Pachuta. Vamos lá. Muita mãozada de novo. É, cara, vai. Do último round. Chuta. Vamos lá, pachuta. Boa, boa. Aí, boa. Um, dois, pra pachuta e Riquimã. Boa, Riquimã. Tinha pra ir embaixo. Vamos, cara. Boa. Boa, boa. Tente, tente. Jem, pra ir embaixo. Boa, Riquimã. 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 Vem! Vem! Vamo Henrique, vamo Henrique! Vamo Henrique, vamo! Vamo em cima! Aperna ajuda, pera gente! Boa! Mão na guarda, cara! Mão em cima! Mão na guarda! Valeu, valeu, valeu Boa, boa